Ready? E aparentemente tivemos aí o nosso primeiro look oficial no Sonic e vamos ver o que nos aguarda aí, sem mais delongas, eu não vou nem ficar de enrolação porque eu tô muito curioso pra ver, eu não vi absolutamente nada até então. E eu vou fazer esse react aqui porque, né, é um teaser trailer aqui de 20 segundos e já tá dando o que falar, aparentemente, vamos ver se positivamente ou negativamente, tudo bem? Então, sem mais delongas, vou começar aqui e vamos assistir. Ok. Ok. Ok.